Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteira da Vida. Você viu, Kai? O vídeo de hoje é um FD fixo em debate do episódio 9 de Japan Sinks ou Nihon Shinbotsu 2020. E acho que eu decorei esse nome direitinho agora, depois de 9 episódios. Bem, tem algumas coisas interessantes nesse episódio. Tipo, ele não é ruim, ele tem um bom ritmo em geral, momentos de calmaria e de aceleração, de adrenalina. Mostra eles depois que a mãe do Go e da Ayumu morreu. De fato, ela morreu, eles jogaram lá no mar e tal, foi em frente com a lancha. Aí tem o Senpai fazendo gritinhos aleatórios, porque é um anime estranho. Porque as pessoas gostam de fazer coisas estranhas, então você tem que aceitar. Eu acho estranho, mas não chega a ser prejudicial pro anime em si. Só me irrita, mas é coisa minha, então tudo bem. Aí tem coisas que me irritam bastante. E eu acho que há um problema, que apareceu o cara de cabelo branco, que é o Kichi, se eu não me engano, o Kaito. Com um tanque japonês híbrido. Isso é estranho. Tirado da bunda, né? Mas não sei se o livro é assim. De um modo ou de outro, tá, tudo bem. Eles têm um probleminha no motor ali e aprece o Kaito com o Onodera dentro de um tanque. E eles acham comida e tal. Comida interessante, eles acharam água e comida no mar por causa de um bote salva-vida que virou e os recursos estão ali. Eles acharam recursos, né? Isso quer dizer que pelo menos nessa parte eles não morrem. Ou seja, ignora o fato de eles não terem comida e água, que o anime mostra na tua cara que eles têm comida e água. Eles sabem onde eles têm que ir também e o direcionamento deles pra onde eles devem se direcionar. Aí introduz um plot estranho, que é vamos coletar dados para achar a ilha que não vai submergir no Japão. Porque o Japão vai submergir e o Onodera sabe. Então eles descobrem que tem esses dados. E eles começam a se direcionar com o tanque lancha pra esse lugar. Aí eles param ali no farol que tá quase também sobre a água, completamente sobre a água. Tomam um banho na fonte termal porque... Ok, vai, ignora, vai. Cantam um rap pra... Se expressar porque estão irritados. A letra é bonitinha e tal, faz sentido. Mas é uma coisa muito pra inglês ver. Aqueles animes muito pop, sabe? Quando o negócio tenta ser pop. Então. Nihon Shibotsu tenta ser pop. E isso faz com que ele fique repulsivo. Não é ruim. É repulsivo. É repulsivo pra mim. Tem outras pessoas que também vão achar repulsivo. É escroto. Mas é um escroto particular. Ou seja, é relação às minhas emoções sobre o anime. Mas agora. Isso incapacita o anime? Isso prejudica o anime? Isso é um problema no anime? Não. Não é. Só me irrita pra caralho. O tanque é talvez um problema. Mas essa parte do fazer ali um rap tá de boas. Vai. Tirando a perna da Yuma. Como diabos uma pessoa tem uma ferida de duas semanas e não cicatriza. E é como se infeccionasse permanentemente. Assim. Eu não sei como funciona o corpo humano. Mas. Jesus amado. Será que é uma ferida? Talvez fique. Uma ferida profunda. A gente fique. Meses. Mas ela não devia poder andar. Ela não devia estar andando. A dor daquilo ali devia estar insuportável. Mas enfim. É. Tudo a parte pra dar o clímax do décimo episódio. Ela foi. Essa ferida vem no primeiro episódio. Ela é trabalhada no decorrer do anime inteiro. Pra dar o clímax do décimo episódio. Que eu não vi ainda. Mas voltando. Então nesse episódio eles param ali. Tem um happy hour. Umas interações pessoais bacanas ali. Tomam banho. Ficam com raiva. Falam coisas. E whatever. E depois segue em frente a viagem. Em direção a uma ilhota. Nova ilhota. Que tá afundando. Que teoricamente é uma base científica secreta. Que tem informações geológicas. Sobre o destino que eles devem ir. Aí eles pegam o senhor na madera. Pega o tanque híbrido dele. E entra numa caverna. Pra captar informações. Tudo bem. Se eles precisam de informações. Bem tirado do rabo também. É muito aleatório isso. Mas eles precisam de informações. E vão lá. Entra com o tanque. Perte o tanque. Acessa informações. Aí tem um terremoto. Porque tem que ter um terremoto. Porque as coisas tem que ser. É filme de ficção barato. Onde você precisa ter tensão. Então você precisa ter um conflito. Então precisa ter algum estragar as coisas. E o terremoto estraga as coisas. E a água invade uma porta blindada de. Mais de 30 centímetros. Que foi afetada pelo terremoto. Sabe-se lá como. Beleza. Então tá. E queima o computador. E os dados não são transferidos direito. E você fica. Ok. E tem um tanque de água. De respiração ali. E o tanque de respiração tá furado. Ok. Tipo. Que bosta. Tipo. Um monte de eventos estranhos. Eles não deixam o anime ruim. Só me irritam. Aí. Vamos lá. O Onodera. Eu sabia que o Onodera não morreu. Mas. Ah. O Onodera não respira. Até ele mexe o perninho e o bracinho. Para ajudar a nadar. Ali. Ó. Suspense. O Onodera mexe o perninho e o bracinho. Que bonito. O Onodera fica lá inconsciente. Porque ele não tava respirando. Porque o tanque tava furado. Por que diabos furar um tanque de oxigênio? Por que diabos fazer um terremoto? Por que diabos? É um monte de forçação de barra. Para dar drama. Que. Eu não engulo. E eu detesto. Para mim. Pessoalmente. Me irrita. Mas isso é ruim no anime? Não. Porque tudo bem. Tá contando a história. A história tem isso. A história tem um tanque de ar furado. A história tem um tanque perdido. Porque sim. A história tem dados sismológicos. E de localização. Para você achar o que vai sobrar do Japão. Porque sim. Porque o plot do anime não é bem explicado. Não. Então é ruim. É ruim. Mas é parte do anime? É parte do anime. É bem contado. Esse episódio razoavelmente conta. É menos coxa? É menos coxa. Mas se impacta. Ou como isso é feito no recorrer do episódio. Ou seja. Os eventos. Os eventos eu não gosto. Mas são eventos necessariamente negativos. Só são eventos irritantes. Aí matam. Aí matam o Senpai. Eu acho que morreu. Tomara que tenha morrido. Vou fazer uma cena dramática do Senpai correndo. Porque ele era um corredor no colegial. E blá blá blá. Pegar o HD de informações. Que foi com a onda. Porque sim. E ele vai lá e corre. E ele vai e volta. Ele morre na onda. Por que tem uma onda que mata o cara? Porque ele morre. Porque ele... Eu não ligo que tenha mortes aleatórias. É porque seja um dos fechos dramáticos. Mas simplesmente é aquele tipo de coisa que eu vejo pela raiva. E não porque eu gosto. E Japão Sinks é um survival. É um survival. É um survival muito estranho. Muito venda pra inglês ver. Com um personagem chamado Gol. Chato pra burro. Que tá melhorzinho agora ultimamente. E esse cara do cabelo branco. O Kite. Que é... O youtuber super star. Do sei lá. Que nunca erra. Que é meio que o herói. Que é o guia da turma. E tem a Ayuma. Que não sai pra porra nenhuma. E tem o Anodera. Que é um... Coitado que tá ali. Paraplégico. Não pode fazer nada. Nem fala. Não vê. Só pisca. E o Senpai. Que é o cara da... Ah. Esquece. O cara com um furado no braço. Que corre como se não tivesse dor nenhuma. Óbvio, né? Mas enfim. Coisas que me irritam. Passando um pouco do anime na gravação de tela. Só por farra. Porque sim. Porque... Enfim. Pra vocês verem aqui comigo. Tá passando, né? Tá passando. Vamos lá. Vamos fazer um tour pelo anime. É. Vamos liberar a energia negativa. Gritando pro alto. Ótimo. E a lancha foi pro saco. Porque o motor quebrou. Por sabe-se lá que motivo. Mas não importa. Porque eles foram resgatados pelo Kaitin. Cabelo Branco. Com um tanque que eu não sei se existe. Eu espero que exista esse tipo de tanque. Porque... É uma tecnologia muito interessante. É. Pelo menos isso. Aí. Terremoto aqui. Vulcão ali. Blá blá blá. Temos que achar terra firme. Vamos procurar o que restou do Japão. Em vez de ir pra Coreia. Eu não tenho a mínima ideia. Que mar de Japão eles estão. Eu não tenho a mínima ideia. Eles estão. A deriva. Aí. Tem todo esse esquema aí. De saber os dados. E tal. E tal. E tal. A parte do entretenimento da Fonte Thermal. Fazer uma batalha de rap. Ai. Meu Deus do céu. Eu tô exausto. Enfim. Não é nem fanservice. Não é que eu quisesse. Mas nem é fanservice. Aí tem as fotinhas. Toda vez que é uma fotinha. Alguém morre. Então é clichê também. E no caso o Senpai morreu dessa vez. Eles pegam os arquivos. Pra saber. Não sei o que lá. Eu nem tava ligando mais pro anime. Na verdade. Eu tô tão irritado com o anime. Que eu começo a ignorar. E começo. Tipo. Desligar a cabeça. Quando eu começo a desligar a cabeça. Eu vejo nem por ver. Então eu nem pego os detalhes. E tem coisa importante. Então eu teria que rever o episódio. Eu não vou rever o episódio. Então paciência. Mas é isso. Eu fiquei irritado. Eu acabo nem. Nem prestando atenção. Essa porta secreta. Com um bagulho de segurança absurdo. Com um olho e tal. Retina do cara. Os tanques de navegação. E as informações copiadas. Corrompidas. Ele pegou. Acho que o HD. Em vez de. Ele resgatou o HD da máquina. Em vez de. Fazer a cópia. Que é muito inteligente. Aliás. Resgatar o HD. É muito melhor do que mexer na máquina. Mas. Faz todo sentido. Que o terremoto não tinha acontecido ainda. Então tudo bem. Você quer bater uma cópia do negócio. Com um. Bagulho de tirar do dente. Do Onodera. É. Eu pausei aqui. Porque. Tirar do dente. Do Onodera. Um cartão flash. Nada conta. Cartão flash. Tem bastante espaço. Mas tirar do dente. Do Onodera. Eu. Repeti isso várias vezes. Ok. Tudo bem. Olha o tamanho dessa porta. Que merda. Nem ferrando. Que ia dar. Isso deve ser pesado pra caralho. Enfim. Estavação secreta. Militar. Aí. Ah. Reviver o Onodera. Eu gosto do Onodera. Não tem nada contra ele. Como é que eu vou ter alguma coisa contra um cara que só pisca? Mas. Enfim. É. É isso. Aí. É a corrida. A corrida épica do nosso Senpai. Vai Senpai. Corra. Corra. É. 10 segundos. Vai Senpai. Faz a contagem aí. Eu consigo. Eu sou foda. Não sei o que lá. Ei Senpai. A onda te mata. Como eu odeio animes que fazem isso. E arremesso o HD pra moça. Se o HD for flash. Tudo bem. Se o HD for disco magnético. Talvez até quebrado com os impactos. Enfim. É. Só devagando. Mas deve ser flash. Enfim. E é isso. Carregue o Onodera. Que é um cadáver ambulante. Que eu não tenho nada contra o Onodera. Eu já falei que eu não tenho nada contra ele. E sobra a família central. Que é o Goa e a Ayuma. Como a gente previsivamente diria. Talvez agora o Kite morra. No próximo episódio. Tomara que ele morra. Desculpa. Enfim. Se morrer. Morreu. E o Onodera é tipo. Se o Kite morrer. Quem vai carregar o cara? Então é isso. Até mais pessoal. Obrigado. E vocês me ouvirem. Até o episódio final. Número 10. De Nihon Shinbotsu. É Shinbotsu? É. Nihon Shinbotsu 2020. Episódio final. Anime estranho. É. Bom. O diretor é estranho também. Mas é. Bem. Enfim. Paciência. Até mais pessoal.